A palavra da mãe é tão importante para a criança que nesses casos, já teve casos de mães que falaram para as suas crianças você não pode caminhar, tem um problema com as suas pernas. E não tinha nenhum problema com as pernas. E essas crianças cresceram tendo que fingir que não podiam caminhar porque se elas não fingiam isso, elas perdiam o amor da mãe. E mesmo depois de adulta sabendo que minha mãe tinha transtorno, que minha mãe estava mentindo, que não tem nada de errado com as minhas pernas, ela não consegue caminhar para o resto da vida. De tão importante que é eu ser o que minha mãe consegue enxergar. Que louco. A gente muda toda a personalidade para ser aquilo que minha mãe enxerga. Se eu preciso ser um bode expiatório para ela me enxergar, eu vou ser isso. Se eu preciso morrer por dentro, eu vou fazer isso. Se eu preciso ser inadequado, eu vou ser isso. Ela precisa me enxergar. Bom, isso é um movimento inconsciente, né? Se o pessoal entender que não é racional, você não vai pensar isso. Não, é totalmente. É totalmente inconsciente. Não, é praticamente. Obrigado.